Olha aí galera, como é que ficou a situação do Ninho aí, tô indo fazer a entrega dele agora Olha aí como é que ficou, rodinha aro 13, original As rodinhas de ferro tá dentro da mala do carro aí, eu vou entregar ele assim agora pro comprador Verdade, o comprador me pediu, me pagou o carro e pediu pra eu colocar umas rodas de liga Me pediu a ideia, o que que poderia colocar pra ficar legal o carrinho, que ele tava com roda de ferro preto né E a ideia foi essa, as rodas originais do Uno Tinha a opção dela grafite ou diamantada, mas eu creio que ele tem muito detalhe preto Se eu colocasse uma roda grafite ou mais escura, ia apagar no carro Ele tem que ter um destaquezinho na roda, você vê que na imagem a roda se destaca Então ficou bem legal, praticamente agora ele é um verdadeiro Uno Way né Ou ficou mais adequado assim pela transformação do carro Porque ele é um Uno Miller né, que é um kit Way Na época eu até mandei pintar, quando foi pra fazer a pintura dele a gente fez aqui ó Na caixa, essa parte aqui de preto foi pintado Agora ele tá bem caracterizado mesmo Ninguém disse que esse carro não é original Way Então tô indo lá agora entregar o carro E bola pra frente Vamos ver quais serão os próximos projetos aí Golzão tá aqui guardado Mas ficou bom, gostei Vamos lá, vamos entregar E aí, quem gostou da ideia De colocar uma rodinha De sair com uma rodinha de ferro e colocar umas de liga Ficou bom, aro 13 viu galera Um 757013 A medida do pneu aí Tô usando Valeu, valeu